Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e estou apresentando para vocês o gervão roxo. Esse daqui são os primeiros exemplares que nós temos aqui do gervão roxo. Olha para você ver como é que eles estão vistosos e bonitos. Olha aqui em cima, ó. Esse pendãozinho aqui em cima é onde vai sair as suas flores e também vai dar as suas sementes. Agora acho que dá para ver melhor, né? Aqui vai sair as suas sementes. A parte utilizada do gervão roxo são as folhas. E muitas vezes nós compramos gervão roxo e vem só madeira, né? É uma planta incrível até mesmo para tratar crianças. Olha para você ver a mudinha do gervão roxo. Olha aqui, ó. Essa daqui é uma muda de gervão roxo que nós estamos fazendo aqui. Nós vamos vender no mercado livre e também vamos aumentar nosso plantio, nossa produção de gervão roxo. Quando ele é bebezinho, ele é assim, ó. Está vendo? E quando ele fica adulto, as cores ficam mais escuras e ele vai dar as suas flores aqui, ó. Ó, ó, para você ver, ó. Aqui vai dar as flores e as sementes do gervão roxo. Quando ele estiver com flor, eu vou mostrar para vocês, tá? A parte utilizada são as folhas. É uma planta que se utiliza junto com a erva baleira, junto com a xanana e também com a losna, com a licrim, para tratar o intestino. É uma planta que vai ajudar muito nas inflamações intestinais e também contra gases, né? Ela vai ser uma planta maravilhosa, uma planta bastante segura. É uma planta bonita que não cresce muito. Ela não vai crescer muito mais do que isso, né? Já vai começar a frutificar, a florescer e a frutificar e dar sementes. E é uma planta que nós podemos podar ela e ela vai tornar a crescer de novo. O gervão. Você já conhecia os benefícios do gervão? Fala para mim, deixa um comentário aí. Se quiser comprar plantas frescas, secas, sementes ou mudas, conversa com a Larissa no WhatsApp, que vai estar aparecendo aí na tela do seu vídeo.